Vim aqui me despedir Vou embora pra São Paulo Vou deixando a Bahia Vou em busca de trabalho Meu amor, eu só lamento Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no TNT Com saudades de você A família e dos amigos O coração já tava Perto dias